Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Meu nome é Patrícia, se você não é inscrito aqui no canal, tá tudo bem. Se inscreve só se você curtiu conteúdo de papelaria, tá bom? Bom, Brasil, hoje eu tô aqui com um clube de assinatura, que é um dos clubes mais frequentes do Top Box, que eu faço aqui todo mês, que é o Glee Lovers. Olha só, a caixinha tá repaginada. Edição de outubro, Sorrir e Deixe a Alegria Se Espalhar. É o que tá escrito na caixa, só lembrando que esse não é o tema, tá? A Glee Lovers, ela não trabalha com caixa temática. Normalmente, o que a Glee faz é colocar uma paleta de cores e seguir ela. E eu desconfio que essa paleta de cores aqui, ela tenha a ver com um produto específico, ou talvez com uma linha. A Molin recentemente lançou umas coisas assim, a linha da Sofia também tem essa paleta, então pode ser que tenha alguma coisa aqui. Eu ainda não abri a minha caixa, vou abrir aqui com vocês, torcendo aqui pra ter uma linha desses de lançamento. Mas o que é importante que vocês saberem é que esse é o maior tamanho, tá? A Glee, ela trabalha com tamanhos diferenciados, a minha é a maior. Então é importante que você saiba também na hora de fazer a sua análise. Bom, o Glee Lovers tá on aqui no canal, e apesar de não ser uma caixa temática, é uma caixa que tem feito muito sucesso por aqui. Mas agora, sem mais delongas, bora comigo pra gente abrir essa caixa, porque ela tá pesada e eu já quero mostrar tudo pra vocês. Ela foi tão grande que às vezes até eu tenho dificuldade pra fazer ela caber aqui no vídeo, Brasil. Bom, aqui estamos com a primeira visão, aqui já temos bilhetinho, olha só, maravilhoso. E aqui, lembrete, quem faz um dia incrível é você, ok? Perfeitinho. Bom, aqui a gente já tem o adesivo, será que vocês estão conseguindo ver? Não, né Brasil? Não estão, porque a caixa tá muito grande. Ó, tem um adesivo e tem um papel de seda rosa. Eu vou levantar aqui o celular pra gente conseguir ver mais de cima, porque senão vocês não vão conseguir ter a primeira visão que eu tô tendo aqui. Bom, ai, socorro, que eu já tô vendo um item incrível. Ai, meu Deus, tem coleção nova por aqui. Brasil! Lembra que eu falei pra vocês na introdução que eu tinha certeza que vinha coisa nova por aí? Olha só como estamos. Ai, olha Brasil! Bom, mas agora vamos pra nossa unboxing de verdade, né? Eu não vou fazer suspense, eu vou de cara no item que vocês também estão loucos pra ver. E eu acho que tem coisa aqui dentro que tá fazendo barulho. Pra quem não sabe, esse estojo aqui é da Sabra, marca caricíssima e muito, muito, muito boa. Ele é da coleção nova, B-Soft, da Sofia. Ai, olha só, veio recheado, Brasil! Temos aqui lançamento da Jocar Office, caneta pra lettering. Essa caneta aqui, ela é muito massa, Brasil. Ela vem assim, ó. Ela é uma caneta fine e uma caneta pra lettering, como se fosse um marca-texto. E aí, você consegue fazer duas texturas com a mesma caneta. Sempre fazendo dois traços, ó. Efeito lettering, marcador com fine liner. É muito massa! Adorei o estojinho, inclusive. Veio bem perfeitinho. Aqui nós temos também este soquinho com várias coisas. Adorei esse estojo, gente. Ele é muito massa. Vou deixar essa parte aqui pra frente. Socorro, Brasil! Vamos ver. A André enbalou tudo tão certinho, ó. Com wash tape, você vai rasgar o soquinho. Calma, Brasil. É empolgação. Tem muita coisa nova aqui. Bom, aqui nós temos... Ai, olha que legal esse marca-texto. Ele é dois em um. Aqui o amarelo neon. E aqui o rosa. Gente, achei surreal. Parece que as cores vão se misturar aqui, mas não se misturam. E ele é um marcador líquido. Ou seja, a pigmentação dele é super, ultra, mega top. Aqui nós temos caneta Energel. Uma na cor roxa. A ponta dela é 0.7. E essa daqui que é na cor preta, eu acho. Tenho quase certeza. Ou é preto ou é azul. Mas depois no pen test a gente vai confirmar. Ela tem um design fenomenal. E é uma das canetas bem confortáveis. Que eu super recomendo pra vocês. Não podia faltar lápis número 2. Olha só. Muito bonitinho da Tilibra. Uma coleção bem especial que a Tilibra tem. E aqui, marca-texto dois em um. Olha só. Gente, Jocarossi vai dominar a marca de papelaria. Olha essas cores, Brasil. Olha que paleta muito, muito massa. Diferentona. Gente, eu amei esse marca-texto. Achei ele muito, muito, muito bom. E aqui, olha só. Nós temos um marca-texto que também é carimbite de rolo. E veio em duas texturas e duas cores, ó. A gente tem esse aqui que é laranja. E ele faz este desenho ondulado. E esse aqui que ele é verde. E ele tem esse tracejado aqui, ó. Que é como se fossem umas plantinhas, uns brotinhos. Não reparem no meu esmalte, Brasil, ele está saindo. Olha que princesa essa washi tape da linha Sorro da Tilibra com detalhe metálico em rose gold. Não sei vocês, mas assim, pra mim é uma das washi tapes mais lindas que a Tilibra já lançou. Gosto muito das washi tapes da Tilibra porque elas são de muita qualidade. Cadê meu estilete? Socorro. E eu queria mostrar pra vocês que ela não vem pouco. Por isso que eu tô abrindo já a embalagem pra vocês verem. Porque quando a gente vê esse rolinho assim, dá a impressão que vem pouquinho. Mas ela vem muita washi tape, ó. Azul, verde e rosa. Todas com detalhes muito, muito, muito massa. Tivemos também, olha só, grampeador, piquenique Leo Art. Já vem, inclusive, com grampo. Grampem até dois, dez folhas, perdão, falei errado. E já vem também com mil grampos. Eu gostei bastante do design desse grampeador. Achei ele discreto, mas ao mesmo tempo bem funcional. Aqui temos item personalizado. Olha que lindo! Gente, olha que fofura! Ó, é um bloco de notas aqui, notinhas adesivas. Aqui tem a folha pautada e ainda veio com uma mini canetinha. Olha isso, Brasil! Muito fofa, gente! Amei esse item, muito funcional, muito massa mesmo pra carregar na bolsa. É perfeitinho. Fita corretiva te livra linha Sorro. Inclusive, a gente percebe mesmo que essa caixa, ela ia mostrar um pouquinho da linha Sorro. Porque a paleta dela, ela já tava bem incrível. Aqui tivemos marca-texto piquenique de bombom. Ontem mesmo eu descobri que esse marca-texto aqui... Opa, deixa eu abrir aqui direitinho pra vocês verem. Ele é um marca-texto, mas ele também tem uma ponta que é como se fosse uma canetinha, ó. Tá vendo? De um lado é marca-texto. E do outro lado... Opa! Ontem eu também não consegui abrir direito. Ele é bem durinho. A gente tem aqui, ó, a ponta de canetinha. Ai, gente, perfeito! Ainda vem nesse estojinho muito massa pra você poder carregar. Eu amei! Ó, vou falar pra vocês. A Jocar Office tá dominando o mercado de papelaria. Vocês ainda vão ouvir falar muito dessa marca. Tivemos aqui também apontador com depósito de borracha linha Piquenique. Toda perfeitinha. Muito, muito massa. Adoro essa borrachinha. Já não tá cabendo mais nada aqui. Brasil, me ajuda! É este item da Fina Ideia, que é perfeito. Ele é um imã pra colocar na geladeira. Vem com a pranchetinha. Mas ele também tem essa Tudolist. E aqui ele funciona como uma prancheta normal. Você pode deixar essa lista. Ou se você preferir, você pode deixar outra. Mas, para tudo Brasil, que tem um item aqui maravilhoso. Olha isso! Sim, tivemos a aquarela metalizada. E essa aquarela aqui, ela vem 28 cores da Léo Arte. Já tinha grudado nela esse clipes de metal. Socorro que não tem mais nem onde pôr. Gente, como faz quando a caixa é gigantesca, assim. Tem que pôr lugar maior. Clipezinho de metal estilo marca página, também da linha Sorro da Tilibra. E para finalizar a caixa, esse item que é maravilhoso. O lápis rainbow na versão pastel e na versão de cores vivas, que é o clássico. Olha isso, Brasil! Gente, que caixa foi essa? Socorro! Olha que incrível! Ó, não sobrou nada aqui, só para vocês verem. E aqui a gente tem a visão completa desse ser maravilhoso, dessa caixa perfeita. Toda cheia de amor. Mas agora vamos para o nosso Pentejo. Muitas coisas para a gente testar. Então, eu decidi deixar a aquarela para um vídeo só, Brasil. Então, eu vou fazer um vídeo aqui no canal só testando essa aquarela. Porque como são 28 cores, é muito difícil para a gente testar aqui. E até pela questão do papel adequado e tudo mais. Então, eu não vou testá-la aqui no vídeo para vocês. Mas me aguardem que eu vou testar muito mais próximo do que vocês imaginam. Vou começar, então, aqui pelas marca-textos, que são ponta dupla. Ó. Minha única crítica desse marca-texto é que eles são difíceis para fechar e para abrir. De resto, ele é excelente. Inclusive pela cor, ó. Tá vendo? Ele tem essa pontinha dupla que facilita bastante. Dá para criar bastante coisa com ele. As cores são super fofas também. O formato dele também é bem legal. Eu acho bem bacana quando marca-texto já tem essa pegada mais divertida. Aliás, arrisco dizer para vocês que essa coleção piquenique da Jocar Office foi uma das minhas coleções favoritas da marca. Falo para vocês que a Jocar ainda vai dominar a papelaria. Guardem essa fala porque esse dia está chegando, Brasil. Se é que ele já não chegou. Bom, estou aqui na roxa. Ainda falta a rosa e a azul. A rosa abriu bem fácil. Percebam que é um tom bem cintilante. Muito bonitinho. A que é de pontinha também é bem precisa. Parece mesmo uma canetinha. Já estamos aqui na nossa última cor. Esse azul está lindo, inclusive. E, ó, se vocês notarem, vocês vão perceber que ela não vaza por outro lado. Fica com a folha intacta. Bora, então, para a nossa washi tape. Adoro que a washi tape da Tilibra vem bem fácil para a gente poder começar o uso. Ó, essa aqui é a azul de listrinha com flores. Aqui a gente tem um padrão que é meio tipo um círculo, assim, com várias bolinhas também no rose gold. E essa última aqui que é a rosa em xadrez, também com algumas bolinhas metalizadas. Acho que é a minha favorita. Se bem que a de bolinha também está incrível. Ai, não sei, Brasil, são muitas coisas fofas para a gente analisar ao mesmo tempo. Vou testar essa super novidade da Jocaroffice, que é uma caneta muito, muito, muito famosinha na gringa. Aqui a gente não conhece tanto ela, mas ela já é bem famosa lá fora. Ó, ela tem essa ponta que ela é um marca-texto e essa outra ponta que ela é como se fosse uma fine. Como se fosse não, é uma fine. A diferença é que ela é de outra cor, ó, tá vendo? Aqui eu tenho a pontinha rosa e a marca-texto roxa. Essa aqui com a marca-texto amarela e a pontinha laranja. E essa daqui com a marca-texto azul e a pontinha roxa. Olha só, três cores também bem legais para a gente testar. Vamos agora para o nosso carimbo, que também é um marca-texto. Notem que até agora a gente não teve cores repetidas de marca-texto. Ai, deixa eu ver se eu consigo testar, ó. Ah, consegui. Esse carimbinho aqui é difícil pegar o jeito dele, mas a gente consegue. Ai, Patrícia, mas tem roxo aqui e tem roxo aqui. Sim, mas são tons diferentes. Não são tons iguais. Até o laranja, ó, são tons diferentes. Eles não são 100% iguais. São semelhantes, mas não iguais. Ah, esse aqui eu gostei, ó. Esse carimbo aqui saiu melhor. Aqui marca-texto dual point. Notem que a gente está mega rechado aqui de marca-texto. E eu gostei que esse aqui é bem fininho, então ele permite que a gente contorne lugares mais discretamente. Aqui nós temos a Energel. Já vamos começar a testar aqui, ó. Ah, ó, essa aqui é roxa. E essa outra, já vamos testar também, é azul. Não, é cinza. Gente, que linda, ela é cinza, olha isso. Nossa, eu amei. Chocada aqui com essa beleza. Aqui nós temos o marca-texto também de dupla ponta. Quase que não está cabendo mais nada na minha ficha, socorro. E aqui nós temos o lápis arco-íris. Esse aqui é o arco-íris em cor pastel. E esse aqui é o arco-íris em cor viva. E esse aqui foi o nosso pen-test. Pós-pen-test, vamos para a nossa frescurinha e a gente já fala sobre essa caixa. Financeiramente falando, socorro, né, Brasil? Porque essa caixa aqui, ela está deslumbrante. Está fenomenal em todos os detalhes. Eu somei aqui os produtos de maneira avulsa e, pasmem, deu 31% a mais. Ou seja, você pagou um valor e recebeu 31% a mais do que foi pago. Não tem como negar essa parte financeira, né, Brasil? Só essa parte aqui já me ganha de tantas maneiras que eu não sei nem explicar para vocês. Apesar de não ser uma caixa temática, eu senti uma representação muito massa de cada item e uma combinação entre eles. A gente tem a linha Sorro, muito presente, que faz uma super, super, super combinação com a linha Piquenique da Jocar. Então, na minha opinião, ficou uma congruência bem bacana. A gente tem aí uma concordância dos itens, pelo menos na minha opinião. Eu acho que está tudo bem conversadinho. Se fosse para mim mudar alguma coisa nessa caixinha, a única coisa que eu mudaria seria a questão da pranchetinha. Eu teria colocado uma prancheta lisa, avulsa, para a gente poder combinar melhor com os itens, já que os itens são mais coloridos. Mas, assim, gente, é uma observação meio até meio vaga, porque, realmente, assim, para a beleza que está essa caixa, eu considero mais um item a mais do que, propriamente, algo que eu mudaria com 100% de certeza, sabe? Eu acho que todo mundo, quando recebe a caixa da Glee, com certeza também já entende a combinação dos itens. E também deve entender o porquê que eu falei da prancheta. Apesar da prancheta combinar bem com a caixa, com a paleta de cores, eu teria colocado um outro caderno para poder utilizar todas as cores de caneta. De repente, até um que fizesse ligação com a aquarela e uma coisa mais assim. Bom, em comparação com a anterior, essa daqui me conquistou muito mais, sem sombra de dúvidas, não tenho do que reclamar. Eu acho que tanto os itens quanto a combinação, quanto tudo que está ligado aqui, ficou ainda melhor. Eu acho que nessa edição a gente sentiu muito mais uma identidade dos itens. Então, para mim, essa edição foi muito melhor do que a anterior, apesar da anterior ter sido muito, muito, muito top também. Meu item favorito foram as canetas de lettering da Jocar, que eu já testei, já gostei, já amei e é lançamento, né, Brasil? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!